E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova que estreou na Star Plus e que foi produzida pela Hulu que é muito boa chamada Cirurgias e Artimanhas ou The Artful Dodge que vai acompanhar esse personagem chamado Dodge que era um trambiqueiro quando era criança e que acabou tendo que se mudar para a Austrália em virtude dos seus crimes ele foi salvo por um capitão da marinha que ajudou ele a se transformar nesse cirurgião toda a história tem uma ligação com o universo de Oliver Twist que faz parte de uma das maiores histórias da literatura mundial então esse personagem acaba se radicando na Austrália que é onde todos os meliantes, todas as pessoas que não eram banquistas na Inglaterra eram levadas, bandidos e tudo mais então ele se estabelece como um cirurgião mas ele também tem algumas artimanhas porque ele é viciado em jogo então ele acaba jogando, perdendo dinheiro e o cara vai tentar matar ele mas a cirurgia e os negócios que acontecem na época é tudo de uma forma mais brutal aquela medicina raiz mesmo de cortar perna e fazer coisas nesse sentido vai vir um personagem novo que é o seu pai que cuidava dele e que o abandonou quando ele foi preso e que vai ter uma relação bem conturbada com ele nessa série a gente vai ter também outros personagens como a filha do governador que quer também se tornar a primeira cirurgia e que vai entrar junto nessa história são personagens riquíssimos com uma produção excelente que vale bastante a pena se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Colbert não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal então esses personagens vão sendo introduzidos na história um a um mostrando cada um o seu ponto de vista naquele ambiente mais rústico tem um ambiente com uma cara de faroeste só que feito na Austrália assim como é uma produção de época muito bem feitinha as roupas muito bem caracterizadas e todos os acidentes e as cirurgias que iam acontecendo ali com o público assistido naquele negócio meio brutal se a pessoa quebrava a perna com cirurgia exposta era necessário amputar quase todas as cirurgias ali davam erradas mas assim os personagens que vão sendo apresentados como o chefe ali do hospital que é um bêbado e que não gosta muito do Dodge ou então um outro cara que é da polícia que quer enforcar todo mundo então são vários personagens que são interessantes ao redor desse personagem principal a gente vai ter o governador, as suas duas filhas uma que quer casar todo pano e a outra que quer ser cirurgia essa que quer ser cirurgia vai acabar aprendendo algumas coisas com o Dodge aí o envolvimento deles vai ser mais profundo obviamente que ele não vai abandonar o lado dele de Trambiqueiro porque ele está devendo justamente na questão do jogo então como ele deve muito dinheiro ele vai aceitar a ajuda do seu pai que não é um cara totalmente confiável daí é o Trambiqueiro maior mas ele vai conseguir arrumar uma forma de pagar a sua primeira dívida isso faz com que alguns personagens vão se tornando inimigo dele porque ele tem uma reputação muito boa como cirurgião mas vai fazendo diversos inimigos outros personagens também vão sendo acrescentados na história e os Trambiques vão aumentando de possibilidades a história assim começa cativando do início ao fim tem uma ação muito boa os diálogos também são bem legais eu achei uma série nota 8 assim e que me surpreendeu até porque tem também a participação da Disney nessa produção e daí a gente fica imaginando um negócio um pouquinho mais infantil mas nada disso é um negócio de uma série bem adulta apesar de estar ligado à literatura infantil juvenil mas nesse aspecto nessa série aqui isso não passa nem de perto é totalmente focada no público adulto para quem gosta daquela medicina mais antiga para quem gosta de Trambiques para quem gosta de ação e a trilha sonora também acaba que chama muito a atenção da gente por ser perfeitinha em relação aos momentos em que a série vai acontecendo se vocês ainda não assistiram essa série é uma que eu recomendo é uma dica realmente que vale bastante a pena até porque nesse ano a gente está tendo poucas séries assim de boa relevância poucas séries que façam com que a gente se prenda na história essa aqui é uma daquelas que eu recomendo sem medo que acho que a maioria das pessoas vai gostar porque é uma boa história muito bem produzida e que consegue conduzir a gente para uma diversão assim de alto nível caso vocês ainda não tenham assistido comente aqui embaixo se vocês pretendem assistir e caso alguém você já tenha assistido já tenha olhado e gostado comente aqui embaixo ou discorde de mim fale mal da série não tem problema algum então eu aguardo o comentário de vocês um abraço e até o próximo vídeo